Música Mais estragos, mais danos Pessoas Muitas pessoas Perderam a vida Nessa academia Essa academia Ela foi completamente Destruída Pessoas Infantemente Perderam a vida Música Vários denunciantes A respeito Da existência Do planeta X Possui vários nomes Mas o termo científico Podemos chamar essa coisa De uma Anão marrom Uma estrela fracassada Que não deu certo Que entra no sistema solar De tempos em tempos Causando diversos Traumas Geológicos E diversas Aberrações Climáticas Levando a humanidade A uma Extinção Sejam bem-vindos Ao canal Olhos no céu Como sempre Peço que compartilhem Peço que deixem O joinha Desde quando eu criei Esse canal Em 2018 O conteúdo Do nosso canal É levar para vocês Informações E estudos A respeito Desse corpo celeste Que entra Periodicamente Em nosso sistema solar Tanto é que O ícone Do nosso canal É esse objeto Esse planeta vermelho Que representa Uma estrela Anã Anã castanha Anã marrom Fracassada Estrela fracassada Enfim O ex-climatologista Da USGS Dr. Eitan Trubrid Ele trabalhou Vários anos No serviço geológico Dos Estados Unidos Quando ele trabalhou No serviço geológico Ele Teve ciência De que Estão acontecendo Desde a década De 80 Estão acontecendo Eventos geológicos Que não são normais Inclusive Também climáticos Ele teve ciência De que Esses eventos Que estão se acentuando Se deve A chegada E aproximação Desse objeto Esse objeto Mesmo a distância Ele consegue causar Fraturas Na litosfera da Terra No popular Na crosta Na placa O planeta Está sendo quebrado Por esse objeto A distância Doutor Doutor Inegável Que afeta 75% Do planeta Doutor Trubrid Que recebeu Conhecimento Em primeira mão De Nibiru Enquanto participava De reuniões Conjuntas Entre 1986 E 1997 Disse que Uma estrela Na marrom Cíclica Vários planetas Em órbita Está se aproximando Do nosso Sistema Solar E trazendo Desastres Climatológicos Sem precedentes Nunca visto Antes Na história Registrada Ele também Cita O clima Anômalo Por exemplo Da estação Do inverno Passado No hemisfério norte Grandes áreas Do hemisfério norte Foram brutalizadas Por um inverno Freneticamente Inusitado E Aumento Acentuado De tempestade De neve E nevascas Particularmente Letais Significam Mudanças Incomparáveis Em nosso Meio ambiente Que os cientistas Convencionais Atribuíram Erroneamente A dependência Excessiva De combustíveis Fósseis E também A abundância De hidrofluor Carbonos Liberados Na atmosfera No hemisfério sul A Austrália Sofreu um calor Escaudante Uma seca Aparentemente Interminável Que fez Com que Trabalhadores Agrícolas Cometessem Até mesmo Suicídio Devido A rendimentos Insustentáveis Nosso planeta Mudou Ele está Mudando E vai Piorar Diz Doutor Tentando Escondê-lo Mas A preponderância Da relevância Prova claramente Que o Ibiru Está destruindo Nosso clima E mudando Também Nossos Polos Provocando A inversão Dos polos Magnéticos E tirando a terra Do seu eixo Axial Tentei conseguir Que ex-colegas Admitissem a verdade Mas eles Me silenciam E me tratam Como se eu fosse Um Leproso Eu sou Excomungado Pela comunidade Científica Sou tratado Como um doente Um leproso Basta olhar Para as recentes Tempestades De vento Que varrem Várias partes Do país Isso está acontecendo Além disso Ele disse Que o Inesperado Surto De tornados No Alabama Que tirou a vida De 23 pessoas Com muitos Mais desaparecidos É um subproduto Direto A influência De Nibiru Sobre o nosso planeta Ventos Ciclônicos Do sistema De Nibiru Estão impactando O nosso Ambiente Disse ele Como a circunferência Do sistema Nibiru É muito menor Do que O nosso sistema Solar Os planetas Orbitam A estrela Anamarrom Com muito Mais rapidez A terra Gere em torno Do sol Uma vez A cada 365 dias Enquanto Nibiru Orbita Anamarrom Ou seja Anemesis A cada 47 dias E gira No sentido Horário Comparado O eixo rotacional Antiorário Da terra Cada vez Que Nibiru Passa Seus ventos Cósmicos Exerce uma Quantidade Inefável De pressão Sobre o nosso Clima E isso Só vai piorar Nos próximos Anos Disse o doutor Ele diz Acreditar Que os próximos Dois anos Serão Bem perigosos Pois Nibiru Ainda Nos invade E seus efeitos Cumulativos Se manifestarão Em algum momento Durante O primeiro Trimestre De 2023 Sessões Do globo Serão rasgadas Disse ele Enquanto Tais áreas Vão Também Ficar cada vez Mais preocupadas Depende muito Da Da A geografia Do Do local A NASA E os seus geológicos E os Estados Unidos Passaram décadas Tentando prever Quais localizações Geográficas Serão dizimadas E quais serão Mais poupadas Mas quase todas As simulações De computador Produziram Resultados Graves E também Divergentes Milhares e milhares De modelos Foram executados Nos computadores Mais poderosos Do mundo E as previsões Quase nunca Estão de acordo Naturalmente Alguém vivendo A um metro e meio Acima do nível do mar Estará em maior perigo Do que uma pessoa Que vive em atitudes Mais aleavadas No entanto As incongrujências Previstas Não foram capazes De determinar Que parte do planeta Podem ser atingidas Por milhares De micrometeoritos Por exemplo Ou suportar Tornados maciços Ou instabilidade sísmica Ao contrário De qualquer coisa Que já vimos De Strowbridge E quer dizer o seguinte Que talvez Você pode escapar De um tsunami Você vai para a serra Mas em compensação Você pode ser atingido Por um meteoro Para a serra Ou de repente Pode ocorrer um terremoto Então não tem lugar seguro De acordo com ele Mas claro As regiões costeiras De qualquer forma São as mais São as mais Perigosas Espero que vocês tenham Gostado das informações É Muito complicado Realmente estamos vendo As mudanças acontecendo E qualquer outra informação E qualquer outro estudo Estarei colocando no ar aqui Para vocês Até mais E até a próxima E até a próxima